Você vai ver o que nunca viu Você vai ver alguém mudar Desde que eu te conheci Eu resolvi acordar Também vai ver alguém olhar pra você E se você estiver triste Eu vou correndo te ver Olha o porquê que você tem Mudou minha cabeça e pra se vingar da vida Me pegou de refém Mas eu não ligo, acho tudo isso muito engraçado Se eu tô perto de você parece até feriado Ninguém entende o que acontece entre a gente Mas com toda razão A nossa história é diferente Só você tem um jeitinho que me tira do sério Me fascina, me encanta com seu ar de mistério E quando nossa música começa a tocar Fico lembrando da gente Louco pra te beijar e te levar pras estrelas Vou te dar um luar Vou te dar um amor que não tem como recusar Se eu falei que você ia ver Vou fazer o que nunca viu Será que é difícil entender Que a gente pode ser alguém? Será que é difícil entender O que você quer e eu também? Será que é difícil entender Será que é difícil entender? 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 Você vai ver o que nunca viu Você vai ver alguém mudar Desde que eu te conheci Eu resolvi acordar Também vai ver alguém olhar pra você E se você estiver triste Eu vou correndo te ver Olha o poder que você tem Mudou minha cabeça e pra se vingar da vida Me pegou de refém Mas eu não ligo Acho tudo isso muito engraçado Se eu tô perto de você Parece até feriado Ninguém entende o que acontece entre a gente Mas com toda razão A nossa história é diferente Só você tem um jeitinho Que me tira do sério Me fascina Me encanta Com seu ar de mistério E quando nossa música começa a tocar Fico lembrando da gente Louco pra te beijar e te levar pras estrelas Vou te dar um luar Vou te dar um amor Que não tem como recusar Se eu falei que você ia ver Vou fazer Porque nunca viou Porque nunca viou Nunca viou Será que é difícil entender Que a gente pode ser alguém Será que é difícil entender O que você quer e eu também Será que é difícil entender Que a gente pode ser alguém Será que é difícil entender Será que é difícil entender Você vai ver o que nunca viu Você vai ver o que nunca viu Você vai ver o que nunca viu Você vai ver o que nunca viu